Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Não podemos medir esforço Pra amar a Deus E ao nosso próximo Cuida dele Cuida dele Cuida dele Temos que estender a mão Ajudar nosso irmão Cuida dele Cuida dele Quase morto no caminho O encontrei Estava de viagem Tive que parar Tive que parar Azeite com as feridas Eu já coloquei Eu sei que posso até Me atrasar Cuida dele Cuida dele Cuida dele Tudo que você gasta Quando eu voltar Te pagarei Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Este bom samaritano É Jesus Que morreu por mim Naquela cruz Me dando nova vida Um dia Um dia alguém também De me cuidou Se hoje Se hoje aqui estou Se hoje aqui estou É porque alguém Me estendeu a mão Vou nos ajudar Vou nos ajudar É meu dever Hoje eu quero agradecer Quem me ajudou De coração O bom samaritano O bom samaritano É Jesus Ele não deve nada Ninguém Vai reconfessar Quem ajudar Quem estender a mão Para alguém O bom samaritano É Jesus Ele não deve nada Ninguém Vai reconfessar Quem ajudar Quem estender a mão Para alguém Quando eu voltar Tudo que você gastar Tudo que você gastar Te pagarei Quando eu voltar Quando eu voltar Tudo que você gastar Tudo que você gastar Te pagarei Quando eu voltar Quando eu vou voltar Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Tudo que você gasta quando eu voltar te paga Cuida dele Cuida dele Tudo que você gasta quando eu voltar te paga Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele Cuida dele